Bike de malandro Ha, que malandro, mais que vagabundo Se eu pegar o Gabriel, ele tá no outro mundo Eu tô mó nervosão, vou quebrar esse ponturo O bem só lá tá ligado, que ele vai virar defunto Sete da manhã, e eu já tô na rua Metendo os ganhos, pão, na cinto a bate-puxa Na sacola, uns pão de sal, pelo amor Na moral, eu tô com maior fome Eu tô passando mal Ei, eu nem ligo, pro que o Beisola disse Não quer me dar uns pão e fica aí de baitolice Ha, nós tem monarque com destaque Tudo novo, aqui é bike de malandro Só de raio grosso Na rua é o convôio, em ritmo febroso Eu pego a minha bike, subo e desço o morro Passando a BR, quase o Beisola se desgraça A bike não tem freio, quase morreu de graça Bike de malandro, bike de malandro Bike de malandro, íntima quando quebra o câimbro Bike de malandro, bike de malandro Bike de malandro, íntima quando quebra o câimbro Bike de malandro, íntima quando vira esquina Sai da frente então, que nóis mata lagartixa Luizinho de tupete, acendendo o beck Dançando o maior Blake lá, no frevo de rap só Firmeza aí ó, na quebra só dá nóis Quando nóis vê os homens, é só montar nas croz Disposição nas pernas, pra quem tem tudo pode Pra quando der uma treta, nóis sair no pinote Bike de malandro, comédia não tem carona Porque nas nossas bikes, só anda nossas donas Sempre esperto, no meio das gatinha, nóis embaça Só no xavequinho, pá, fazendo graça Beisola com uma mina, querendo ir pro barraco A mãe dele tá em casa, o jeito é ir pro mato Feioso, assim como uma cara de cavalo É o que nem os olhos do peça, quando ele tá noiado O Beisola deu um toque, pra reunir nós quatro Pega as nossas bikes, roleta lá no faro Também quatro vagabundo, cabuloso, ó as cara Um mais feio que o outro, mas isso nóis disfarça Bike de malandro, bike de malandro Bike de malandro, íntima quando quebra o câimbro Bike de malandro, bike de malandro Bike de malandro, íntima quando quebra o câimbro De rolê, numa quebra nóis passou Passei voado quando os moleque gritou Ali é bike de malandro, vamo tomar, de quem é? Num pega nem de carro, imagina ir de pé Pega, pega os DJs sem ter bike Quero é ver, passa é mal, pago um pau de tanto poeira Pra comer, danada, dez minutos de carreira Tô em casa, para mim um pão de sal Com água gelada, só na adrenalina Quem é? Os cu, corre Nós tamo aí, de plantão, nós não dorme Só de rolê querendo a barriga encher De boinha, claro, tô ligado que o bom é comer Me dê meu pão de sal, passar manteiga Que já era íntima quando a fome irrita É só pão com mortandela